Essa é a dona Judite. Ela tem 66 anos e foi diagnosticada com câncer no colo do útero no dia 26 de maio de 2019. Mas, infelizmente, ainda não começou o tratamento por falta de condições financeiras. Ela procurou nossa equipe de reportagem para pedir ajuda da população e das autoridades para que ela possa realmente se tratar fora do estado, fora daqui da cidade. Não é isso, dona Judite? Há quanto tempo você sente essas dores? Tem mais de anos. Só que eu descobri mesmo que era um câncer, justamente por essa época que você falou, em maio, porque aí eu já procurei os médicos, não tinha mais condição de sentir dor, nem de gastar, sem saber o que era. Então eu procurei os médicos e me deram esse diagnóstico. E eu venho lutando, fazendo exame, exame, exame. Hoje, dona Judite mora neste quarto de madeira, mas já chegou a morar nas ruas de Parauapebas. Mataram o Fimeu aqui, é uma coisa que eu não quero dizer como foi, nem quem foi, mas mataram o Fimeu aqui, quase todo mundo sabe. Eu entrei em depressão e passei dois anos morando na rua. A doutora Lubertânia foi que me ajudou, me tirou da rua. Foi a minha defensora pública que me deu a mão para eu poder sair daquele lugar. A idosa sobrevive com um salário mínimo, sendo que a maior parte dele é gasto com remédios. Por ser praticamente sozinha em Parauapebas, ela quer iniciar o tratamento no estado de Goiás, pois de acordo com ela, lá, alguns parentes irão lhe ajudar. Entretanto, ela não tem condições financeiras para custear as passagens e nem como se manter naquele estado. Por isso, conta com a sua ajuda. O que é na vida é me curar dessa doença, para me voltar à minha rotina, mesmo doente ainda, porque eu tenho esse problema psiquiátrico, não é tão fácil, mas eu trato, eu me controlo, estou controlada por remédio. Mas eu consigo, eu consigo a viver comigo mesma, consigo ainda fazer alguma coisa, só que eu doente, eu não posso. A casa em que mora fica aos fundos da residência da Ana, amiga de Dona Judite. Então fica nosso apelo aí a vocês, né, que tem a condição de se comover com a situação dela, porque é uma situação difícil, uma situação crítica. Então, Deus toca no coração de vocês aí, né, entre em contato comigo, eu tenho meu telefone, já estou deixando meu telefone aí. Quem puder ajudar pode entrar em contato através do telefone 98177588 ou fazendo uma visita no endereço, rua Ângela Diniz, número 9, bairro da Paz. Ela aguarda a sua visita. Então eu peço aí quem estiver me ouvindo, meus amigos, meus conhecidos, quem estiver me ouvindo, quiser e poder me ajudar de coração, eu agradeço. Música